Se você pensar o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, 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 nada Nada, 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 nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar de prece Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer O começo é ser feliz e mais nada